Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Louvemos a Nosso Senhor, festejemos a Maria. Abre meus lábios, ó Senhor, festejemos a Maria. E com cantos de alegria os celebrê-los. Na verdade, o Senhor é o grande Deus. O grande rei, muito maior que os teus estudos. Vem nas mãos as profundezas dos tempestos. E as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dEle, pois foi Ele quem o fez. E a terra firme e Suas mãos a condenaram. Vim te adoramos e prostrimos-nos por dela. E ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor. E nós somos o Seu povo e o Seu rebanho. As ovelhas que conduzimos com Sua dor. Oxalá, Oxalá, ouvisseis hoje a Sua voz. Não fecheis os corações como em perigo. Como em nossa amor pesava aquele dia. Em que outrora vossos pais me provocaram. Quarenta anos desgostou-me aquela raça. Seu coração não conheceu os meus caminhos. E por isso lhe jurei na minha ira. Não entrarão no meu repouso prometido. Temos glória a Deus, Pai, onipotente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, 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 Pai.